E olha só o barradinho que a gente fez, né? E decidiu o quê? Colocar crochê novamente. Eu sou apaixonada por esses falsos crochês, né? O que acontece? Pintei até aqui. Ai, Priscila, eu tenho dificuldade em fazer essa emenda. Gente, se a gente pode facilitar, por que não? Pra que complicar? Logicamente que você pode emendar aqui certinho. Só que, de qualquer forma, sempre vai ficar alguma falhazinha de repente, né? Então, como eu faço? Tanto que eu nem cheguei a terminar certinho até aqui, estão vendo? Eu vim aqui até onde eu descarreguei o pincel de tinta. E aí, eu arrasto o coelhinho por cima. Eu já falei em vários vídeos meus, é só arrastar o molde. Olha aqui, encaixa certinho o coelho aqui. E aí, não dá emenda nenhuma ali, certo? Pouca tinta, como eu sempre falo. E pinta normalmente. Olha aí, não vai ficar emenda. Certo? Se eu posso facilitar, por que não? Eu não sou obrigada a encaixar ele direitinho ali. É só sobrepor. Isso não é só com esse daqui. Todos os modelos que seguem, né? Com o mesmo desenho, que são iguais. A gente só sobrepõe. Sobrepõe e aí dá-lhe tinta. E outra coisa é aqui embaixo. Aqui eu tô pintando sacaria. Sacaria, ela chupa mais tinta. E aí, o que que eu faço? Eu passo o diluente. Eu vou terminar aqui bonitinho depois. O diluente, tá? Nessa parte, principalmente da barrinha, aqui embaixo. Eu já venho direto. Pode ser o clareador. Eu tô sem o clareador. Ah, esse daqui vai... O clareador, eles vão deixar a tinta mais clara. Olha aqui, eu tô com o restinho da tinta aqui. É só você vir direto aqui, ó, com a tinta. Mas olha aí como já desliza. Estão vendo que ela desliza bem melhor? Ou você dilui ela lá no teu pratinho. Mas eu, geralmente, pra facilitar, eu faço isso, ó. Eu venho aqui, já coloco ali nessas partes aqui, ó, mais grossas. Tá? Aí a tinta desliza. E aí preenche bem. Caso eu queira deixar essa parte aqui bem escura, né? Tá bom? Não mais não. É a tinta pura. Nessa outra parte. Esse daqui eu só usei azul petróleo. Tá? Eu vou terminando aqui. Mas vamos ver ali. Olha aí. Estão vendo que a emenda não ficou? Outra coisa que eu já vi acontecendo, a pessoa pinta e o molde termina aqui, por exemplo. E aí ela vem e preenche o resto. Não! Puxa ali e termina bonitinho. Se eu comecei com o crochê, eu tenho que terminar ele aqui, ó. Aqui nessa lateralzinha. Certo? Nada de fazer pela metade, fazer mal feito. A gente sempre diz isso daqui facilita, agiliza nossos trabalhos. Mas artesanato, pintura é amor envolvido. É carinho. Então, olha, aqui em cima, por exemplo, vamos lá colocar um pedaço de fita prep pra não sujar a partezinha de cima, viu? Fui falando e já até terminei ele. Eu não ia terminar tudo. Opa, viu? Fui falando e tirei do lugar. Mas vamos lá. Vamos ajeitar o negócio. Tá? E eu achei que ficou bem bacana esse daqui em tons de azul também. E como o tecido, o algodão, sempre chupa tinta, a gente dá uma olhadinha. Se por caso ficou uma falha em algum lugar, é só repor lá, colocar de volta. Tá bom? Aqui, ó, que eu tinha esquecido de mostrar. O que eu posso fazer ali é a barbinha. Então, aqui foi pintado com o molde, certo? Ali não ficou marcadinho? Olha, pra tinta escorregar melhor, eu passo o diluente. E aí eu venho com esse fininho aqui e faço ali, ó. Tão vendo? Aqui a mesma coisa. Se a tinta estiver fininha, não precisa passar ali o diluente. Mas, olha, ele tá marcadinho, certinho. Tá bom? Então, eu espero que entenderam a parte aqui, principalmente da emenda, né? Mas achei que ficou bem legal. Esse daqui em azul. E aqui tá o outro em tons de verde. Tá? Vai... Vou terminar aqui as lateraisinhas ainda. Tá? Até o próximo. Tchau.